Chegou, chegou, chegou. E olha só, pega seus celulares, seu tablet e já começa a me seguir aí. Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial, canal no YouTube. Sônia Abrão, ontem tive a oportunidade de encontrar onde eu fui fazer o Super Pop. Primeiro um beijão pra todos aí da produção do Super Pop. Rafael Venturini, Luciana Gimenez, enfim, todos vocês. E eu tive o privilégio de encontrar a Andressa Urach. E conversando com a Andressa, batendo um papo com ela, enfim, sobre o livro que ela vai lançar. Que é o segundo livro, né? Desejo da Alma, que o primeiro que ela lançou foi logo depois daquela experiência que ela teve, quase morte. Ontem conversando com ela, batendo um papo, falei, olha, eu quero você mandar um alô e tal e vamos falar alguma coisa. E aí ela confidenciou comigo uma história que é exclusivo aqui nosso. Ela ainda não comentou isso com ninguém, isso só está no livro que não foi lançado ainda. E ela disse o seguinte, Sônia Abrão, que ela contraiu uma DST durante... Doença sexualmente transmissível. Doença sexualmente transmissível durante a fase em que ela, infelizmente, estava na prostituição. Tá. E aí eu conversei com ela, enfim, nós a gente estava falando, eu falei, olha, você topa falar sobre isso, né? Tipo, ela falou assim, não tem problema, pra Sônia Abrão, ok, então vamos lá. E ela realmente, ela falou qual foi a doença. O livro vai ser lançado agora, até o final do mês de outubro. E ela ontem estava lá, enfim, eu não sei exatamente qual que era o programa que ela foi fazer, mas ela estava gravando e depois eu fiz o ao vivo. Daí foi quando eu encontrei a Andressa e a gente pôde bater um papo. E aí ela deixou esse recadinho aí justamente pra nós, vamos lá ver. Vamos lá. Andressa Auraki, mulher, você está tão bonita, viu? Tão leve, gostei, viu? Que bom te encontrar aqui, viu, Andressa? Obrigada, ficou feliz. Andressa, olha, primeiro que você é sempre comentada e muito bem com a cada uma tarde sua. Todos nós da mesa, a Sônia e a fim, temos um carinho incrível por você. E assim, eu sei que você vai lançar um livro agora, né? Mais um livro com uma polêmica incrível, espera porque vem bomba. Quando você vai lançar? Dia 17 de outubro, na Expo Cristã, aqui no IMB. Às duas horas da tarde eu vou estar lá recebendo todas as pessoas, o evento é gratuito. Sônia, se você puder ir, será um prazer, toda a tua equipe. Serão muito bem recebidos, né? E todas as pessoas também que acompanham o programa. Você sabe que eu li, eu fiquei sabendo de que num trecho do livro, você fala que você contraiu uma DST da vida que você levava, enfim, antes da conversão. Isso é verdade, Andressa? É verdade. Eu tive uma vida muito promíscua, né? E eu acabei descobrindo isso agora recente. Fui doar sangue e descobri essa DST. Eu até não tinha falado sobre o que era, porque eu queria só falar no livro, mas tá criando uma confusão, diz que me diz, que tá saindo várias coisas na imprensa que não são verdades, né? Muitas fofoquinhas, muitas coisas assim, criando coisas horríveis. Mas então pra responder as perguntas, a doença que eu descobri foi sífilis. Espera, você comprei o sífilis, né? Isso, DST. Eu descobri quando eu fui doar sangue. Então agora, recentemente? Recente, pouco tempo. Então foi um choque pra mim, né? Mas no livro eu conto, tudo que aconteceu, tratei, tratei. Já tá curada? Tô curada, tô curada. Olha que maravilha. Mas foi um baque pra mim, passar por tudo isso. Filho, família, como tá? Tá tudo maravilhoso. Graças a Deus. Tudo perfeito. Não vou sair, tá, gente? Não vou largar a igreja. Tá todo mundo falando que eu vou largar a igreja. Não tá, gente. Não acredita em tudo que você lê, porque sai tanta coisa horrível na imprensa. Eu não vou largar Jesus por nada do mundo. Um beijo pra você, Andressa. Te amo. Beijo. Tá aí, né? Um papo muito legal do Felipe Campos com a Andressa Uraque. Já sabia da informação de que ela teria contraído uma doença sexualmente transmissível, mas só não sabia que doença era essa. Muita gente começou a cogitar AIDS. Todo mundo começou a levantar, né? Exatamente. Falar, ah, não, tá com AIDS, tá com AIDS. Não é essa a doença. E o Felipe conseguiu a informação de qual é. É, é sífilis, né? Então, nós sabemos, né, gente? Tem que usar camisinha, não adianta. Eu acho que isso já é mais do que escancarado, né? Principalmente quando a gente fala de saúde, tem aí as campanhas. E ainda bem, eu fico pensando, né? Como essa menina foi abençoada, né? Sim. De que forma ela foi colocada a mão de Deus, realmente foi lá e abraçou e colocou a mão sobre a vida dela. Porque numa hora dessa, ela poderia ter sofrido outras consequências através da própria sífilis, né? Através da própria doença, né? Tanto que rondou... Eu cheguei pra ela, eu perguntei, é verdade que você é soropositivo? Ela falou assim, não, Fê, não é verdade. Não é verdade. Como ela tá dizendo. Foi sífilis, enfim, tal. Porque começou esse burburinho, né? Nos corredores, enfim, tal. E aí, ontem eu tive a oportunidade... Pessoal sempre vai pra coisa mais grave, né? Pois é, e ontem eu tive a oportunidade, dei de cara com ela, falei, ah, eu não vou deixar de tirar essa informação e tirar essa história limpo, né? Com certeza. Você é amigo da Andressa, nem podia imaginar, ele tá em estado de choque aqui. O que que foi? Não, você sabe que ela, na época que teve todo esse problema de saúde, enfim... Eu tenho um negócio pra te contar, Sônia, você não vai acreditar, mas eu vou te contar já. Eu só vou perguntar também se eu posso. Tá, é? Tá, porque... Quando você pergunta, eu vou dar um recado e a gente vai ler. Porque tá todo mundo muito misterioso hoje, meu Deus do céu. Não, depois se não puder, dá problema. É em relação a Andressa mesmo? Em relação a Andressa. Então, tá bom.